E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre Black Friday na Amazon 2019 no Brasil. Fica comigo nos próximos minutos. Bom, falando de Amazon e antes disso se inscreve aqui no canal, se tiver vermelhinho o botão é porque você ainda não tá inscrito. Se inscreve aqui, ativa o sininho e vamos falar de Amazon agora, tá certo? O que esperar da Black Friday da Amazon 2019? Um primeiro ponto que eu já posso te falar é que no dia 30, tá certo? A Universidade Marketplace, juntamente com o Bling e o apoio do Grupo Foco em Vendas, nós vamos fazer um evento com a Amazon. Lá na Amazon aqui, né? Em São Paulo, aqui na Amazon, né? Porque não tô dentro da Amazon, então é lá na Amazon. Lá na Amazon, no dia 30, 80 pessoas é o que cabe dentro do auditório, então aproveita, se inscreve no link aqui embaixo pra você não ficar de fora. E se você não conseguir ir, não tem problema, só não tira a vaga do seu amigo, não se inscreve, tá certo? E se inscreve pra acompanhar o evento de forma online. Por que que a gente tem que falar da Amazon e até mesmo por que que esse evento existe? Porque hoje, e na verdade esse ano, vai ser a primeira vez que a Amazon tá com praticamente todas as categorias do portfólio ativas, tá? Isso não aconteceu ano passado e na verdade desde a entrada da Amazon no Brasil isso não acontecia. Então isso é uma novidade, é uma sensação de que, pum, o que será que vai acontecer na Black Friday da Amazon? Nós temos sempre duas escolhas, participar ou não de Black Friday, e se você deixar ali pelo menos prontinho, pronto pra receber, né? Aquela condição e às vezes ter uma venda efetiva, cara, no pior dos casos, vai vender, tá certo? Então, o que esperar com mais de 26 categorias, né? Da Amazon ativas no Brasil. Outro ponto muito importante, né? O segundo ponto extremamente importante quando a gente fala de Amazon hoje no Brasil, é que eles lançaram o Prime. Então o Prime é um serviço mundial da Amazon, aonde consiste em várias coisas dentro de um pacote, mas o que realmente atrela a nós é que as pessoas que são Prime têm o frete grátis em seus produtos, e esse frete grátis nós não precisamos pagar. O que que entra nessa regra é que hoje, no Brasil, pra ter o Prime no seu como vendedor, você tem que ter o fulfillment on-site da Amazon. Ali, o que que é o fulfillment on-site? É o modelo de fulfillment praticado na Índia, que foi trazido ao Brasil também, aonde consiste você ter a sua operação de fulfillment dentro do seu estoque, né? Então você vai reservar um pedaço do seu estoque, você vai fazer a triagem dos pedidos da Amazon por dentro de um sistema, né? O picking pack ali, você vai fazer o packing, todo o processo final dentro, atrelado a um sistema da Amazon, e isso é como se fosse um fulfillment realmente dentro do seu próprio CD. Isso é o primeiro passo da Amazon, no meu ver, pra que eles tenham o fulfillment mais evoluído a hora que eles quiserem trazer o modelo norte-americano. Então hoje, quem tiver o fulfillment on-site, vai conseguir ter o selo Prime. Lembrando que as regras são rígidas quando a gente fala de Amazon, porque ele trata o cliente Prime, não só o cliente Prime, mas todos os clientes, mas o Prime especificamente, com um carinho muito grande, e com um zelo muito grande, tá certo? E se você quiser saber mais do on-site, acompanha aí o evento no dia 30, porque a gente vai falar sobre isso. A gente não, não vou ser eu, tá certo? Eu não sou o cara mais especialista do mundo quando a gente fala de Amazon, até porque muita coisa vem mudando dentro da Amazon. E sim, eles vão falar sobre isso, tá? Uma coisa que algumas pessoas podem me falar, Ale, mas o problema da Amazon é o frete hoje. E aí, uma mudança de mindset, uma mudança de cabeça aí, pra você pensar, você não precisa ser bom em todos os fretes. Você precisa ser bom nas regiões onde você mais vende os produtos que você escolher fazer a Black Friday. Ok? Então fica mais fácil quando ao invés de eu ter que configurar uma boa tabela, com excelente frete pro Brasil inteiro, eu tiver que configurar apenas pra alguns estados, ou pra algumas regiões, ou até mesmo pra alguma cidade, especificamente, pra você poder usufruir daquele frete. Certo? Essa é uma condição diferenciada. Ale, mas eu quero fazer uma Black Friday na Amazon, só pra minha cidade, utilizando o Motoboy. Na Amazon você consegue fazer isso. E o que eu recomendo pra você, se você tem dúvida de como configurar a tabela de frete, eu vou deixar aqui embaixo pra você um vídeo do Melhor Envio, aonde eles têm um plugin no Chrome, que praticamente configura a tabela pra você. Depois você só arruma essas regiões principais. Tá certo? De graça, você só entra lá, só continha no Melhor Envio, gratuito também, e ativa essa tabela. Depois você vai usar ou não, o frete do Melhor Envio fica a seu critério. Tá certo? Outra coisa interessante, só que pra você ter ciência. Por que o frete da Amazon é da forma que é? Ao invés da gente ficar aqui reclamando, porque eu também reclamava. Eu também virava o pessoal da Amazon e falava, meu, muda esse frete, pelo amor de Deus, esse frete não é um modelo que funciona. Que com certeza eles estão buscando modelos e saídas pra adaptar isso à realidade brasileira. Com certeza, eu não tenho dúvida, tá certo? Mas um dia, o Dani da Amazon me explicou isso, a gente tava lá em Curitiba, um dia antes do Trey Conf, lá em Curitiba, e ele me falou, ele falou, olha aí, sabe por que que isso funciona? Porque a Amazon hoje, quando a pessoa entra, ele puxa a geolocalização, ou seja, ele pega a localização aproximada que você está, e modifica todas as buy box dos produtos pra você ter as melhores ofertas, como comprador, tá certo? Então o comprador vê as melhores ofertas por geolocalização. Ele só consegue fazer isso com a rapidez necessária e garantir que isso vai ser feito tendo todos os fretes dentro da sua base. Então isso provavelmente não mude. Eu acredito que eles vão melhorar, eles vão adaptar, eles vão fazer, sei lá, algum tipo de cash, algo do tipo, deve ser feito, tá? Mas isso não vai mudar. Então nós temos que entrar na veia dentro desse ponto, tá? Se você quer saber qual produto, se o produto que você aposta bem em outro marketplace, ele é um produto que tem saída dentro da Amazon, analise o ranking de produtos que a Amazon possui, tá? Eu acho que eu já falei disso em um outro vídeo, mas dentro do seu produto normalmente tem um ranking, ele diz qual que é o ranking dele na categoria. Se você clicar, você vai ver o ranking inteiro da categoria, e aí você começa a entender quais são os produtos que mais vendem naquela determinada categoria, e se o seu produto faz parte de um produto que é muito buscado, tá? Então isso é outra informação extremamente importante. Lembrando sempre que no período de black, é interessante que você esteja integrado, pelo menos com seus pedidos caindo dentro do seu sistema, tá? Ah, mas subida de itens, eu ainda estou tendo algum tipo de problema, uma dificuldade? Tá, mas pelo menos a caída de pedidos funcionando para que você não tenha nenhum problema. E lógico, o quanto melhor tiver para baixo de estoque, etc., é muito importante. Então deixa reguladinho pelo menos as ofertas que você vai ser agressivo dentro da Black Friday. A Amazon mostra para você no painel de entrada se você tem uma oferta que poderia estar ganhando uma buy box ou não, tá? Então ele te mostra ali para você poder melhorar o lance, ajustar e fazer coisas diferentes quando a gente fala de Amazon, tá bom? Então o que esperar da Amazon? Ela é uma grande aposta dentro do meu negócio? Ela é um dos canais que a gente sim vai cuidar e vai colocar produtos de apostas dentro desse canal, fazendo um filtro muito bom e muito grande para que a gente tenha uma boa oferta de frete para as regiões que mais consomem os produtos que vão para a nossa Black Friday, tá bom? Então Black Friday 2019, vamos para cima, fala aí comigo, deixa aqui embaixo se você vai fazer a sua Black também na Amazon. e dia 30 acompanhe o nosso evento. Valeu!